Uma das formas de se investir no mercado financeiro é o mercado futuro. Nele, as pessoas negociam contratos que tentam prever quanto um produto vai valer lá na frente. Pode ser uma commodity, como milho, café e soja, ou outro tipo de ativo, como dólar, taxa de juros ou índice bovispo. Para participar, o investidor pode usar os contratos cheios ou os mini-contratos, que possibilitam negociar com menor alavancagem. Chegamos então ao nosso assunto principal, os contratos de mini-índice. O preço desses contratos varia com o Ibovespa, o índice que reúne as principais ações da Bolsa. Ou seja, ao negociar os contratos de índice ou mini-índice, você investe na variação de todas as empresas que compõem o Ibovespa. Com isso, esses contratos são muito usados pelos investidores que querem ganhar com a alta da Bolsa ou se proteger da queda. Um contrato de mini-índice representa 20% do volume financeiro do índice cheio e possui muita liquidez. Portanto, é fácil de comprar e vender e você pode negociar a partir de uma unidade, ou seja, um contrato. O Ibovespa varia em pontos e o contrato cheio varia R$ 1,00 por ponto, enquanto o mini-índice varia R$ 0,20 por ponto. Ou seja, cada ponto do Ibovespa equivale a R$ 0,20 no mini-índice para cima ou para baixo. Por exemplo, se você comprar 10 mini-contratos a 129 mil pontos e vendê-los a 130 mil, a conta será a seguinte. 10 contratos vezes a variação que foi de mil pontos, você ganhará R$ 2.000. Os contratos têm data de vencimento e podem ser negociados no Home Broker, nas plataformas de negociação ou pelo seu assessor. Mas tenha sempre em mente que o custo de corretagem será muito mais baixo se você usar os meios digitais. É possível comprar e vender esses ativos no mesmo dia. Aliás, é isso que os chamados Day Traders fazem. Outra característica dos contratos futuros é não precisar desembolsar todo o valor representado pela posição em que investiu, mas apenas uma fração dele, a chamada margem de garantia. Além disso, a margem é a mesma para compra ou para venda. Ou seja, os procedimentos são os mesmos, tanto para quem deseja comprar, como para quem deseja vender o mini-contrato. Esse é apenas um dos produtos disponíveis para você aqui na Genial. Abra sua mão.